O meu da Thaíra foi gravado com o Zagão, esse despedido, cada despedido é bem louco, começou em 82 e foi até 88. Guerra, vida, esperança. Com a honra que é globo, ele foi o rei do maior, o Zagão. E não pode se esquecer, peraí, caramba. 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 E foi o cansaço da vida E foi o distante da fé E foi o meu pé Com um homem na mesa Filho e mulher Sencidade do Senhor É fácil o prazo Carrega o salto e comparar Vida com a fielha E se sentar A batalha tá acabando E a vez não é no final A batalha da miséria E desde a fome passar Porque eu sinto que o Senhor Não te creio, não tem ninguém Porque falta que eu vou lá Mas eu sei que eu tenho Mas eu não tenho maturas Pra quem vive e hoje não tem É, 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 é Oh, 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 oh Obrigado.